E aí, Cambuídeo YouTube, tranquilo? Terminei aqui, ó, a filmagem no Alatuna Lake. Bora ali comigo, Cambuídeo YouTube. Aonde? Padaria! Véi, eu gosto da padaria, pode ter 100 milhas, eu vou lá. Essa é a estrutura daqui, ó. Muito massa, velho. Lugar pra você fazer churrasco, mesa e tudo mais. O pessoal vem pra cá pra relaxar, ficar pensando aí. É bom demais, pô. Isso aqui, bicho, é pago, tá? É porque quando chega o inverno, acaba ali, aí fica tranquilo. Não tem ninguém, o pessoal entra aí, ó, vai pescar. As folhagens caindo. Isso aqui é um perigo, velho, quando chove. O pessoal que toma conta aí da Flórida, ó, tá aqui. Então é isso, vamos lá comigo. Quero agradecer os mais de 5 mil inscritos. Vamos lutar aí pra gente chegar aos 10 mil, galera. Por favor, divulga aí nas redes sociais, aí dá o joinha. Porque eu tenho um filmagem legal aí, galera. Não é possível, né, velho? Vocês não gostem, porra. Tem um por dentro da garagem. Sei que o meu rolé não é igual o do Brasil aí, com a galera que corre muito, velho, entre os carros e tal. Mas, porra, tem coisa boa aí, velho. Dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Tem muita coisa boa aí pra trás. E é porque eu não trouxe tudo ainda do outro canal, tá? São vídeos mais antigos, então, assim, deixa quieto. Eu vou tentar refazê-los de um jeito melhor, diferente. Dá uma estudada aí, mas eu tenho muito vídeo ainda. Beleza? Vídeo de viagem aí, eu com o Tchocoso, eu lá na Califórnia. Tem muito vídeo legal. O Tchocoso, mesmo aqui, vocês acompanharam. Muito massa. Aquele abraço com o Tchocoso e a Tchocosa aí, tá? Serão sempre bem-vindos. Como qualquer um outro YouTube aí, amigo meu, que eu gosto muito, será sempre bem-vindo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver quantos minutos eu vou gastar daqui para lá, são 4 e 5, e quantas milhas? Está ali no painel 75 milhas, marcando daqui para lá, acho que vou ter até que abastecer. Essa época do ano, tem muita fiscalização dos rangers, os rangers é a galera que fiscaliza a mata, os policiais que fazem essa parte de fiscalizar a parte rural, a parte da zona da mata, porque aqui fica muito seco, muita folhagem e até eu postei no vídeo por dentro da garagem que o Pepinho fez, jogou uma ponta de cigarro lá na frente de casa e quase que iniciei um incêndio, iniciou o incêndio, mas graças a Deus, Virgínia estava em casa e viu pelas câmeras, por um acaso, viu pela câmera o início e foi lá apagar. Não sei como é que ela teve coragem, porque a bicha tem um medo da porra de fogo, esse negócio, bota logo para desmaiar. Aí ela estava com o Bidi, Bidi é meu segundo neto, ela estava tomando conta dele e aí quando ela viu, ela jogou o Bidi lá em cima da cama, correu para pegar a mangueira e jogar água, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí essa época do ano, para você ter ideia, não pode fazer queimada de nada, é proibido, extremamente proibido porque é seco, entendeu? Muito seco. Então, é muito perigoso aí qualquer coisinha de cigarro, de fogo, cara, vira bosta aí, pega fogo tudo, meu irmão. Tem cidade aí pegando fogo por causa disso, principalmente na Califórnia, né, que vive pegando fogo, Califórnia. Já é seco por natureza, então chega o inverno ela lascou mais ainda. Bora tiozão. Como eu disse, não posso pegar corredor no estado da Geórgia, Atlanta, é proibido, extremamente proibido, então eu tenho que seguir aqui na manha do gato. E aí e aí e aí E aí e aí Para a minha esquerda é 75 sul, está ali em cima da placa, 75 sul, para a minha esquerda 75 norte, Tennessee, para a minha esquerda, Florida, então quanto mais ao norte aqui, frio, quanto mais ao sul, quente, caliente, muito bom, pois é. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que vento! Vamos lá, dá uma pressão na gente, puta merda! Temperatura até melhorou, está mais quente um pouco. Vamos lá, vamos lá. 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 Tranquilo e favorável Vamos largando isso aqui É a pista nova que vai entrar Mas ela vai ser paga Vai ser paga Vai ser paga Ai, já grapiou um aí Cala aí, não sei nem que moto é essa Não sei nem que moto é essa Olha a largura do lab Porra, bicho, é o que eu perdi agora aqui Deixa eu ver se tem mais pedaço ali da Olha aí, ó A construção da largura do lab aí do concreto Dá pra ver? Pra vocês terem uma ideia da largura, bicho Da fundação Aqui, ó Olha aí, dá um pause aí Olha aí Como é que é feito? É asfaltado Depois eles jogam concreto em cima, bicho Pra você ter ideia Eu não voei muito alto com o drone lá no lago Porque é o seguinte Tava ventando muito Quando eu subi mais um pouquinho, bicho Pô, ele ficou muito estável Na câmera não mostra muito não Mas o carro do gimbal dele Que é muito forte O estabilizador dele é muito forte Mas Ele balançava muito, velho Fiquei com medo de perder meu bichinho Que eu comprei agora há pouco Porque o outro queimou, né, velho? Mas ainda vou ver se ajeito o outro Com paciência Depois Tive que comprar um Porque eu tô indo pra Flórida Agora nas férias Do final do ano E dessa vez Eu não quero perder não A filmagem Quero filmar lá Desparada Flórida Aí vou eu 80% tá certo, né? Vamos lá Tô antecipando aqui a ida Mas a gente nunca sabe O dia de amanhã De repente aparece uma coisa Que não impeça de ir Aí é É paia Mas o hotel já tá alugado Tudo tá tudo certo, né? Vai que no dia que eu for pra lá Tem huricã Tu é doido, né? Mas o mês de dezembro É muito difícil acontecer É mais o mês de setembro Até novembro Muito raro Não significa que um dia Pode acontecer, né? Eita Transituzinho A gente não pode pegar Corredor, véi É o jeito Andar Mas eu tô a 70 milhas Se você multiplicar Por 1.6 aí Eu tô A gente tá correndo Quilômetro aí A gente tá andando Mas pra mim que tô aqui já Acostumado a andar mais forte Na highway Pra mim tá devagar Essa saída aqui É a saída da minha casa Canto Road 267A Vai, véi E aí 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 A Atlanta está um poço de construção, construindo isso aí, a pista secundária, construindo para tudo que é lado, o outro estádio, o outro estádio, dois estádios, quer dizer, o trânsito da rua do Guaragodó, não sei que milagre essa hora está andando. É tudo distante. É tudo distante. É tudo distante. Vamos lá. E aí começa a chegar aqui na Delk Road, perto de Atlanta já e tudo, tá bufuca, aí já o pessoal começa a frear mais, ó, 749 aí, nossa, máquina, né? Vamos lá. Vou pegar a saída ali na frente. É um medo, velho, que pisa no freio do caralho, bicho! Pila da puta da Mercedes entra sem dar seta, velho! Aqui é a base aérea de Atlanta que sai daqui, 261. Fábrica de aviões também. É, chegamos na marietinha véia. Bora, meu filho! Solera! Vou ter que encerrar o vídeo aqui, galera, porque a avisou que a bateria da câmera tá low bearing. Beleza? Então, como eu tô chegando na padaria e vou encerrar lá, vocês vão me dando aquele prazer de estarem com vocês. E grande abraço! Até o próximo vídeo! Até mais! Valeu!